A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Livre estou, livre estou Não posso mais segurar Livre estou, livre estou Eu saí pra não voltar Não me importa o que vão falar Tempestade vez O frio não vai mesmo me incomodar De longe tudo dura Parece ser bem menor Os perros que me controlavam Não vejo ao meu redor É hora de experimentar Nos meus limites Vou testar A liberdade Vem, vem, vem Pra mim Livre estou, livre estou Com o céu e o tempo andar Livre estou, livre estou Não vou me ver chorar Assim estou Eu Me convidar Vem, vem, vem O meu poder envolve o ar e vai ao chão Da minha alma Da minha alma Foi prata de gelo em profundão O pensamento se transforma em cristal Não vou me arrepender Não vou me arrepender Do que ficou pra trás Livre estou, livre estou Com o som vou me levantar Livre estou, livre estou Com o som vou me levantar É tempo de mudar Aqui estou, é Entrando a luz e brilhar O frio está de ideia O frio não vai mesmo me incomodar